Fala galera, tudo bem com vocês? Bom, hoje a gente vai fazer a montagem da mesa de centro linha Ela é uma mesa muito fácil de montar e o que facilita ainda mais é o QR Code O que é isso? Nada mais é que um código que a gente vai utilizar para abrir o vídeo de montagem Então você pega o seu celular aí, utiliza esse QR Code e aí fica mais fácil ainda fazer essa montagem Bom pessoal, então depois aqui de abrir a caixa, a gente consegue reparar que a embalagem é muito boa Porque ela vem com os isopores na lateral, aqui Também tem o stash e as isomantas entre as peças, para que elas não risquem Então vamos separar todas essas peças para depois começar a montagem, beleza? Bom galera, então como vocês podem ver, eu já abri o kit e aqui eu gosto de deixar tudo bem separado Com as cavilhas, os parafusos, de acordo com cada nomeação, porque aí facilita na hora da montagem Aqui a gente percebe que vem no kit uma chave Phillips, que é a única coisa que é necessária para a montagem Junto com o martelo de borracha O martelo de borracha não é fornecido, mas se você tiver aí na sua casa, ajuda muito também na hora de bater as cavilhas, tá bom? Então vamos lá para a montagem e lembrando que antes da montagem a gente vai fazer a preparação das peças A gente vai pegar as peças que a gente separou ali, né? E fazer a preparação delas O que é essa preparação? A preparação nada mais é do que colocar os pinos minifix, as cavilhas, né? Para deixar tudo pronto, para depois só fazer a montagem realmente, beleza? Então vamos lá Agora aqui ó, o manual, a gente percebe que ele é bem ilustrativo, né? Como eu disse, os parafusos cada um com a sua nomenclatura aqui, as cavilhas E aí ó, ele é bem ilustrativo e super simples de montar Então galera, de acordo com o nosso manual aqui, né? A gente vai pegar as peças de número 2, 1, 5 e 3 E colocar cavilhas, pinos minifix e sapato oval, beleza? Então vamos começar a fazer isso daí antes de montar Então como eu disse anteriormente, as peças possuem números E é de acordo com esses números que nós vamos começar as montagens, beleza? E é de acordo com esses números que nós vamos começar a fazer isso aí Então pessoal, vamos começar a montagem agora, depois de feita a preparação No passo 1 a gente vai pegar a peça de número 2 e de número 1 e fazer a fixação delas Como que a gente vai fazer essa fixação? A gente vai fazer pelo pino de minifix Então se liga aí que eu vou ensinar a vocês Porque tem uma manhãzinha aí pra gente colocar esse pino e o tambor, tá bom? Bom pessoal, então esse aqui ó, é o jogo minifix O jogo minifix ele é composto pelo pino e pelo tambor, né? E aqui o tambor, ele tem um jeitinho de colocar Vocês percebem que ele tem uma flecha E essa flecha ó, a gente sempre tem que posicionar esse tambor de minifix com a flecha para o furo interno Então pra cima sempre aqui assim ó Tá vendo? No passo 2 nós iremos pegar a peça de número 3 e fixar ela na peça de número 1 Então gente, agora no passo de número 3 Nós vamos pegar a outra lateral de número 1 e colocar aqui, tá bom? Vamos lá Então pessoal Agora no passo 4 nós iremos pegar a peça de número 4 e fixar ela aqui Vamos lá Bom pessoal, agora no passo 5 nós só vamos fixar as duas laterais de número 5 Beleza? Vamos lá Vamos lá Se inscreva no canal Bom galera, então está aí Finalizamos a montagem E como vocês puderam perceber Foi extremamente fácil Espero que esse vídeo tenha ajudado E até uma próxima Tchau, tchau